E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, gostei de informar que o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBash, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo patrocinada a mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas vendas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua aposta. Exemplo, tem jogo aí do PSG, tem um futsal, tem um Corinthians pra você fazer um dinheirinho e receber tudo via Pixi rápido e seguro. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para os vídeos de hoje. A reação do Botafogo se destacou no empate por 2x2 contra o Santos na Vila Belmiro. Mas quando o jogo ainda estava 1x0 e ficou paralisado para o goleiro João Paulo ser atendido, o técnico Bruno Laje chamou a atenção. Ele está orientando todos os ondes jogadores em campo com o quadro tático, uma novidade que ele trouxe aqui para o banco de reservas do Botafogo. Nós podemos estar a falar no ar, mas se tivermos o quadro tático e chamar, é muito mais fácil. O Botafogo volta a jogar no Brasileirão no próximo domingo contra o Coritiba, que está na zona de rebaixamento. A partida será aqui no estádio Newton Santos, onde o time tem 100% de aproveitamento, com 8 vitórias em 8 jogos na competição. Vitor Cuesta volta após cumprir suspensão, enquanto o Adrielson está fora pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Henrique se recupera de um problema no ombro e não tem presença certa. E outra dúvida é o Eduardo. Lesionado, ele não atuou contra o Santos. E o substituto foi o Danilo Barbosa. Com os jogadores que a regressar, a regressar de lesão, nós sentimos que o Danilo foi aquele que deu uma melhor resposta de jogar mais tempo. Contra o Coritiba, vai ser o primeiro jogo em casa do Bruno Laje no Brasileirão. É uma caminhada longa e o mais importante é a caminhada que o Botafogo está a fazer, e não a caminhada que o Bruno Laje veio fazer. Bom, família, está aí, está ansioso para esse jogo. Me fala, você conseguiu o ingresso? Você vai. Galera, tem muita gente ansiosa para esse jogo aqui. Tem tudo para ser mais uma festa maravilhosa no estádio Newton-South, com todos os ingressos esgotados. Em uma hora de venda, esgotou tudo. Linda festa. Vai dar aí uns 38 mil, 37 mil, porque fica aquele setor sul todo ali para a torcida do Coritiba que não vai colocar nem 100 pessoas. O que o Botafogo poderia fazer? Leva esse pessoal para o Camarote, leva lá, vai para o Camarote, tem ar-condicionado. Não vai dar 100 pessoas de visitante. Aí fica um setor de quase 4.500 lugares para 100 pessoas, Botafogo. Quando é o São Paulo, ou um clássico aqui, se fosse um Flamengo, um Fluminense, um Vasco, Enche, um Corinthians, um Internacional, aí dali 1.500, 2.000 pessoas. Agora, o Coritiba, com todo o respeito, não vai colocar mais de 100 pessoas ali como visitante. São 4.500 lugares a menos. Aí o estágio que é para capacidade de 44, 45 mil pessoas, sempre dá 38 mil botafoguenses por causa disso. Bom, mas de qualquer forma, vendemos todos os ingressos, casa cheia, pessoas aí com os nervos já aflou da pele, esperando esse jogo de domingo, que, cara, cada jogo é um passo para o título. Cada jogo é um passo, cada jogo é uma final. E vamos torcer. O Botafogo tem tempo que não perde no Campeonato Brasileiro, tem apenas duas derrotas, o primeiro empate contra o Santos, o resto foi tudo vitória e, dentro de casa, foram todas vitórias. E só tomou um gol para o São Paulo na estreia. Então, a expectativa não tem como ser menor do que vencer, vencer bem com o gol, com festa, e abrir um ponto cada vez mais para o segundo colocado. Hoje tem o evento das camisas. Depois de um ano de enrolação, o Botafogo vai lançar as camisas. Já vai estrear domingo contra o Curitiba, usando a nova camisa com a reboque. E o Zueira vai estar lá no evento. Não vou ficar filmando o tempo todo lá, filmando aqui, filmando ali. Eu quero curtir o evento, quero lá ver o evento. Então, se eu ver que dá para fazer algum conteúdo bacana, eu faço para vocês. É que nem quando eu vou para o jogo. Ah, Zueira, tu vai para o jogo e tu não fica filmando. Ah, mano, estou vivendo um momento maravilhoso. Tu acha que eu vou ficar com... Tu já viu o pessoal que vai para o jogo? Fica todo mundo assim, ó, filmando. O cara não curte o momento, mano. O cara não vê o jogo. Ele vê para uma televisãozinha. Ele está ali em casa, né? Ah, não, mano. Eu vou lá, eu largo o telefone, eu desligo a internet para ninguém ficar mandando mensagem. Eu quero curtir o jogo. Aí, quando acaba o jogo, aí sim, eu pego o telefone, aí gravo a torcida. Mas na hora do jogo, não dá, não. Mas aí, não estou nessa fase de ficar assim com o telefone, não, né? Tu vai ver como o cara vai ver um artista. Ele vê o artista e fica com o telefone assim, ó. Ele vai para um show, vai até a música. Tem um show, a banda favorita do cara. O cara fica assim, ó. O show inteiro. Ah, meu irmão, a internet é uma coisa maneira, legal. Mas também você tem que saber usar. Vai curtir a vida um pouco. Para com esse negócio, tudo tem que filmar. Então é isso, galera. O que der para filmar, eu vou filmar. E o que não der, porque eu estou curtindo o momento, tá bom? Então é isso. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fui!